O que mais eu cantarei esta música, o mais eu sinto a sua amizadeira em mim. O que mais eu cantarei esta música, o mais eu sinto a sua amizadeira em mim. E na escuridão, eu sinto a sua amizadeira em mim. Você pode sentir isso? Meu coração bateu fora do meu coração. Feel this, can you feel this? Salvation under breath. Eu disse que mais eu cantarei esta música, o mais eu sinto a sua amizadeira em mim. Eu disse que mais eu sinto a música, o mais eu sinto a sua amizadeira em mim. Em escuridão, eu sinto a sua amizadeira em mim. Feel this, can you feel this? Meu coração bateu fora do meu coração. Feel this, can you feel this? Salvation under breath. Salvation under breath. Can you let go? Can you let go? Can you let go of the past Could you let go, could you let go, could you let go of the past What if I told you, what if I told you What if I told you, what if I told you Your tears have never been ignored You're beautiful, you're beautiful Brighter than before Brighter than before Beautiful, beautiful